Eu comparo a vida do homem sem Deus Como a folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só vem sem pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem pecar Assim é a vida do homem sem pecar